A instalação de clonagem de caminho é o objetivo crucial dos competidores de hoje ídolo ou substituível. A história decidirá. O mal inicia com fúria assassina. Os pacifistas estão esmagando a concorrência. Os pacifistas estão esmagando a concorrência. As táticas sujas funcionaram para o lado sombrio. Os pacifistas estão esmagando a concorrência. Uma liberança folgada para o bem e a luz. Como pode ver, meu soltaio aprendiz. O lado da luz está dominando. 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 Aumente a produção de fatalidades em 50% para obter a vitória. O lado da luz está dominando. O lado da luz está dominando. Acheios! Inimigos! Acheios! 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 Você é um peão! Não! Quanto potencial inexplorável! Não! Que nada! Perda! Escolheu a um ferrar. Manete! Levante pelo minhas alvo. Controlam tudo. Você apenas não sabia. Foi longe demais, amigo. Encontramos eles. A batalha de hoje pavimenta o nosso caminho para a colossal. Puxa! 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 Você sabe o que isso é? Não desperdicie o menino. Você sabe o que isso é? A dominação é o...